Gostaria de me estender, então. Novamente, sejam muito bem-vindos, um bom dia a todos. Vamos dar início, então, à disciplina Direito Empresarial 2, nesse segundo bloco, que teve início semana passada. A nossa disciplina abrange a questão dos títulos de crédito, ou seja, o direito cambiário, e a... Também, o direito mercantil, né, os contratos, que são próprios ao direito comercial, serão objeto de análise. Conforme emenda, o plano de ensino foi disponibilizado no sistema. Vocês podem, posteriormente, acessar o sistema e baixar o plano de ensino para que tenham conhecimento da matéria que será objeto de trabalho, de estudo, de análise nosso ao longo desse bloco 2. Então, o objetivo, nosso objetivo ao longo desses dois meses, apresentar a disciplina, que vem a ser o crédito, que vem a ser o crédito, os títulos, que se baseiam no crédito, no conceito de crédito, os principais títulos, os quatro principais títulos de crédito, que são objeto de estudo na graduação, o processo histórico de desenvolvimento, o surgimento de desenvolvimento dos créditos, a legislação, nos quais eles se baseiam, e os inerentes a esses títulos de crédito. Então, ao final do curso, esperamos que os senhores estejam familiarizados com os títulos de crédito, a legislação de câmbio, nota promissória, aplicada, mercantil, o cheque, e alguns contratos mercantil, que serão objetos de análise. E se o empresarial 2, na sequência, existe, concluindo, encerrando, fechando, a matéria de direito empresarial, direito empresarial 3, que é o direito de recuperação analfa alimentar, ou seja, estudo da lei 11.101 de 2005, a lei de LRF, de recuperação de falência, com seus institutos jurídicos, não somente o procedimento especial da falência, mas o procedimento da recuperação judicial, o procedimento judicial ordinária e especial, nesse diploma normativo previsto. É isso, é nisso que se baseia, então, a disciplina empresarial, certo? No semestre passado, foi apresentada, então, introduzida, a disciplina de direito empresarial, e lá, as pessoas tiveram a oportunidade de ver, esse ramo do direito, que hoje não se encontra mais no diploma normativo específico, mas sim no código, por opção do nosso legislador, quis ele trazer a matéria de disciplina, o direito empresarial, para dentro, o corpo do Código Civil Brasileiro, criando, assim, um livro específico, o livro, o livro 2, no qual ele trabalha o direito de empresa. Nós vamos falar aqui, dando sequência a esse raciocínio, dando sequência a esse pensamento, como que a atividade que os senhores viram, a atividade empresarial, ela, no seu bojo, no seu desenvolvimento histórico, acaba por fazer nascer, fazer aplodir o crédito, e dos títulos de crédito, dos documentos que estampam, que trazem em si a crença, a crença, a fé que o devedor, aquele que assumiu a obrigação, obrigação, essa consistente, normalmente, em pagar quantia, quantia certa, que este devedor irá efetivamente cumprir com a prestação devida, no prazo determinado. Nisso consiste os títulos de crédito. Mas, antes de falar dos títulos de crédito, dos documentos que efetivamente embasam, trazem consigo no seu corpo essa promessa de pagamento, futura, é necessário falar do crédito em si. O que vem a ser o crédito? Bom, quando nós falamos de atividade empresarial, os senhores se recordam quando os senhores subiram o direito empresarial 1, que o direito empresarial é baseado no desenvolvimento de uma atividade muito peculiar, atividade empresária, que empresa, quando se fala em empresa, estamos falando em atividade. Essa foi a teoria que nós, no Brasil, adotamos. Essa atividade empresária, a que nós referimos, se encontra prevista expressamente em lei, ou seja, a definição, a definição legal, se encontra no Código Civil a partir do artigo 966, ali você tem todo o desenvolvimento de como se dá a atividade empresária no país. quem pratica, quem exerce, quem desempenha essa atividade é o empresário. Os senhores viram que essa atividade, a atividade empresária, consiste no exercício profissional, atividade econômica organizada, que visa a produção ou a circulação de bens, ou ainda, a prestação de determinados serviços. Quem desempenha essa atividade empresária é o empresário. E o empresário, ele pode ser um empresário individual, pode ser um empresário coletivo, ou seja, eu posso ter uma única pessoa exercendo essa atividade empresarial, como no caso do empresário simples, por exemplo, ou eu posso ter duas ou mais pessoas que se unem com o objetivo, com a finalidade de exercício dessa atividade. Nesse caso, nós estaremos diante do que o legislador chama de sociedade empresária, ou seja, uma sociedade constituída com o objetivo de desenvolver a atividade empresária de que cuida o artigo 966, do Código Civil Brasileiro. Pois bem, quando analisamos essa atividade empresária, a atividade empresarial em si e, consequentemente, o próprio direito empresarial, eles exigem três pilares fundamentais para desenvolverem a rapidez, a segurança e o crédito. Não tem como você falar nas negociações, no exercício do empresariado, se você não tiver esses três elementos. A negociação não pode demorar, tem que ser rápida, tem que ser ágil. A negociação tem que ser segura para ambas as partes, tanto para aquele que está prestando o serviço quanto para aquele que está tomando o serviço, tanto para aquele que está vendendo um objeto quanto para aquele que está adquirindo o objeto ou comprando a mercadoria. Então, é necessário que seja rápida essa negociação para que as pessoas envolvidas não desistam, é necessário que seja segura, as pessoas não tenham medo, receio e desistam igualmente, e também é necessário que haja a presença do crédito. Do crédito. E por que o crédito se faz necessário? porque nós veremos que a maioria das negociações não se dá com o cumprimento da prestação devida imediatamente. Ou seja, a pessoa não chega lá com o dinheiro na mão e paga na bucha, na lata, como se diz. Então, aqui, eu vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento, vou adquirir um lote, vou comprar um carro, toma aqui o dinheiro, chega lá, com a mala de dinheiro, ou simplesmente chega e faz um TED, ou faz um PIX, de 50 mil, 40 mil, enfim. O que ocorre nas compras de maior monta é, efetivamente, o parcelamento da dívida. Então, a assunção de um compromisso de uma obrigação de pagar. Ou seja, nós muitas vezes valemos do crédito, né, do crédito. Compras feitas com base no crédito. E o que vem a ser esse crédito? O que vem a ser esse crédito? Crédito é enquanto elemento indispensável exercício de atividade empresarial, né, nada mais é do que a concretização de um princípio, né, que nós vimos lá no direito constitucional, né, se encontra em sua essência, traduzido na Carta da República e estampado no Código Civil. O crédito, ele exige a presunção, né, da boa-fé, né, a boa-fé. Falar de crédito, de direito de crédito, é falar da boa-fé que se deposita nas pessoas. A boa-fé de que o adquirente da obrigação, aquele que está celebrando o contrato e voluntariamente, livre, conscientemente, adquirindo a obrigação normalmente consistente, né, em pagar quantia certa, como disse, que ele efetivamente na data aprazada, na data pactuada, na data prevista no contrato, irá se desincumbir do seu ônus, né, de cumprir com a prestação devida, como eu disse, normalmente, uma quantia, em conta de titularidade do credor, ou seja, daquele que assume, que assume, naquele que concede o crédito, né, assume o risco, e, ou então de entregar, ou então de entregar a quantia à vista, né, na data aprazada. Então, o crédito pressupõe, a concessão do crédito pressupõe a boa-fé. Se você não confia, se você não tem, não deposita na pessoa fé de que ela efetivamente irá arcar com o compromisso devido, você não vai celebrar contrato com ela que seja a prazo, né, você vai exigir ali, na hora, o pagamento integral da prestação devida. Então, o crédito, ele surge, né, do desenvolvimento do princípio da boa-fé, da busca de maior celeridade nos negócios e da simplificação da movimentação de valores também, né, principalmente, como eu disse, em compras de maior vulto, né. Agora, hoje em dia, hoje em dia, é claro, estamos assistindo com o desenvolvimento da tecnologia, a facilitação do que antes na antiguidade era um problema. Então, vocês pensem como é que seria no século, imagine, né, no século 17, no século 18, no século 19, até mesmo no século passado, no século 20, você realizar uma operação, né, uma operação dessa natureza, na aquisição de um bem imóvel, por exemplo, né, era, é, algo delicado, era algo delicado, existia muito temor, e muita insegurança nessa relação, né, os títulos de crédito surgiram exatamente nesse sentido, para suprir, né, o que acabou, em grande parte, sendo suprido posteriormente com o desenvolvimento das operações com a tecnologia, a segurança bancária, tecnologia, avanços tecnológicos e surgimento de transferências bancárias, eletrônicas, né, os DOCs, os TEDs, e agora o PIX, né, com a popularização do PIX, é, nós temos aqui, então, um golpe muito grande, aos títulos de crédito, porque nós conseguimos resolver a questão, né, a questão da transferência desses valores, é, com a questão da criptografia, né, codificação, enfim, com toda a segurança na transferência, na transferência dos valores assegurada. E a possibilidade também, inclusive, de, em casos de falha na prestação do serviço bancário, poder reaver a quantia, é, a quantia desviada, enfim, apropriada indevidamente, seja qual for a forma de lista, do qual tenhamos sido vítima, e ainda, é, condenar a instituição bancária, né, e eventual dano moral sofrido, né, então, as coisas, hoje em dia, tomaram uma nova feição, de modo que os títulos de crédito, hoje, é, é fato, já não tem mais a mesma relevância, a mesma importância, no dia a dia, né, nas negociações do dia a dia, que tinham no passado, né, ou seja, não se usa mais com tanta frequência determinados títulos, né, e, além disso, além da frequência ter sido reduzida, nós estamos diante também de outro fenômeno, né, que é o fenômeno da digitalização, né, então, nós veremos mais à frente, né, o que antes, o que antes era pautado em um princípio físico, né, quando fomos trabalhar alguns princípios, como o princípio da cartularidade, né, que o título, ele, ou seja, o documento que estampa a obrigação assumida pelo devedor, é, deveria estar na posse do credor, para que ele pudesse exigir o seu direito de crédito ali, estampado, o título físico não é mais, nós veremos, necessário, indispensável, o exercício do direito de crédito, eu posso, efetivamente, estar de posse de um título digital, né, a digitalização, a virtualização das negociações empresariais, né, é uma realidade, e é irreversível esse processo, né, então, o direito empresarial tem, assim como todos os direitos sofridos, é diretamente uma série de mudanças, né, para o desenvolvimento da tecnologia. Até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo me entender o que eu estou falando? Beleza? Ok. Bom, então, é, então, o crédito, como eu estava falando, né, surge, fruto dessa preocupação inerente ao desempenho da atividade empresária, que é dar maior rapidez, maior segurança, maior celeridade na negociação, pautado no sentimento de boa-fé que deve haver entre as pessoas, que deve pautar a relação entre as pessoas, pelo menos deveria, deveria, o ideal seria que nós, efetivamente, no convívio social, na vida em sociedade, conseguíssemos depositar um mínimo de boa-fé nas pessoas, né, eu sei que isso aí é uma coisa utópica, que infelizmente nós vivemos numa sociedade hoje, né, culturalmente, você primeiro, você desacredita na pessoa, você nem conhece a pessoa e você já desacredita, né, você, naquele negócio, ah, eu confio até que a pessoa, confio até que a pessoa me dê prova do contrário, ou seja, que a pessoa não é digna da minha confiança, nós invertemos isso, né, eu não conheço, se eu não conheço a pessoa, eu confio na pessoa, né, até que ela me dê prova de que ela é uma pessoa confiada, então, nós invertemos a situação na prática, mas, o bom convívio social, né, em verdade, exige o contrário, que nós confiemos, que exercitemos essa confiança, que nós sejamos dignos de confiança, né, que nós façamos pessoas dignas da confiança uns dos outros, né, então, a honestidade, a sinceridade, a transparência, né, são virtudes que foram incorporadas enquanto princípios do direito e devem nortear as relações em nossa sociedade, né, aí o princípio da boa-fé objetiva e subjetiva, né, bom, então, é, ganho especial importância em todo esse contexto os documentos que estampam essa confiança, essa fé, né, ou seja, os títulos de crédito, né, enquanto instrumentos que se revelam, ou se revelaram no passado, né, em vez que estão cada vez mais em desuso, extremamente eficazes para a circulação das riquezas, né, ou seja, a prática da atividade econômica, o desempenho da atividade empresarial, né, para que nós possamos estudar esses títulos é fundamental, né, analisar, então, compreender esse pilar da atividade empresarial que é o crédito, né, crédito representa, de um modo geral, a confiança, então, que nós temos no cumprimento das obrigações assumidas, o que, por óbvio, facilita, extremamente, as mais variadas transações comerciais, que nem sempre representam trocas imediatas de valores, sobretudo, como eu disse, quando se trata de negociações que são de maior monta, né, de fato, sem o crédito, a atividade empresarial não teria chegado, de modo algum, ao nível atual de desenvolvimento que nós temos, então, o crédito foi fundamental no desenvolvimento histórico do direito empresarial. Foi o crédito que permitiu, efetivamente, a expansão e o desenvolvimento das principais atividades econômicas existentes no mundo materno. Etimologicamente, se for analisar, a palavra crédito vem do latim crédito, que, por sua vez, vem do termo latino credere. Eu não sei se vocês são, se vocês têm alguma religião, mas credere deu origem ao credo católico. se alguém que for católico deve conhecer o credo, credo vem de credere, aquele que deposita a sua crença, a sua fé, então, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Creador dos Céus e da Terra. Alguém conhece o credo? É a mesma noção, credere, de dar crédito, de conceder o crédito, se acredita. Eu acredito, acredito, eu dou crédito, eu creio na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por exemplo. Os cristãos. Eu creio o esposo, o marido, crê na sua esposa, os filhos creem nos seus pais, que os seus pais não faltarão com o seu pleno desenvolvimento. O crédito, a crença, na verdade, ele vai muito além das negociações empresariais, da atividade empresarial. O crédito, ele não se limita, o crédito, ele não se limita à questão financeira. Quando se fala em crédito, a gente não está falando somente de atividade econômica, mas dentro da atividade econômica, o crédito, ele então se reveste dessa roupagem, e dentro da lógica empresarial, vai ser utilizado também a fé, a boa fé, a crença, a confiança, vai ser utilizada para conferir maior segurança nas negociações a prazo. pois bem, então, falar em crédito é falar em crença, falar em fé, falar em confiança, falar em crédito é falar na e a confiança que alguém inspira em outro, ou seja, na imagem, na reputação, na minha credibilidade, veja, crença, credo, credere, credibilidade, na credibilidade que eu tenho no mercado, a credibilidade que eu tenho na praça, você fala muito ah, eu tenho crédito na praça, então estou sem crédito na praça, a praça é o domínio público, é a esfera pública, ou seja, fora da sua casa, fora da sua casa, fora do âmbito doméstico, na esfera pública, como está a sua imagem, como está a sua reputação, como está a sua credibilidade, as pessoas creem em você, creem que você é um bom pagador, creem que você é uma pessoa que pode efetivamente assumir uma obrigação a prazo, seja curto, médio, ou até mesmo longo prazo, quanto maior o prazo, maior proporcionalmente deve ser a crença de que efetivamente você arcará com o cumprimento da obrigação imposta, então crédito está relacionado à crença, está relacionado à fé, está relacionado à confiança, está relacionado à boa fé que deve nortear nas suas obrigações, as pessoas devem, então, em sociedade despertar a confiança do próximo, A palavra crédito, do latim credere, pode ser entendida como sua acepção moral, mas deixar claro que não é a única acepção moral, sobretudo da moral religiosa cristã, que chegou até nós, que não é a única, além dela, não tem como negar a existência, como eu disse, de um sentido claramente econômico, atribuído à palavra crédito. A doutrina trabalha com cinco conceitos econômicos, dentro dessa vertente econômica, cinco conceitos econômicos atribuídos à palavra crédito. Crédito pode ser interpretado como a troca no tempo e não no espaço, no tempo. Ou seja, como eu estou adquirindo um bem, e não estou pagando à vista, vou pagar lá na frente, vou jogar para frente o pagamento. Então, eu adquiro agora, compro agora, a tradição, ou seja, a entrega da coisa, da coisa ali, imóvel, do bem imóvel, ele sai da esfera de posse, de domínio, do proprietário, do antigo proprietário, do proprietário, e vem, e entra, a coisa ali, imóvel, entra dentro da minha esfera de posse e domínio, só que eu só vou arcar com o cumprimento da prestação devida, eu só vou pagar lá daqui a um mês, daqui a dois meses, ou seja, eu pego a coisa agora, pego a coisa agora, eu recebo agora, eu comprei o celular, peguei o celular, recebi o celular na loja, mas eu só vou pagar o celular mês que vem, ou seja, é uma troca que não se consumou naquele exato momento, para consumar naquele exato momento, o que precisaria? Ocorrer, celular para um lado, dinheiro para o outro, está aqui o celular, meu filho, o comprador entrega o aparelho celular, o vendedor, perdão, o vendedor entrega o aparelho celular, o comprador entrega o que? Dinheiro, no ato, celular para um lado, dinheiro para o outro, está aqui, juntinho, casado, simultaneamente, aí não existe crédito, aí não existe crédito, você não precisa confiar na pessoa, independente da reputação da pessoa, independente de quem a pessoa é, a pessoa pode estar negativada, no SPC, no Serasa, no CCF, que é o cadastro de emitentes de cheques sem fundo, a pessoa pode estar negativada na dívida ativa da União, do DF, dos Estados, a pessoa pode estar com o CPF mais sujo, dizem, não importa, não importa o histórico de negociações da pessoa, não importa o histórico comercial da pessoa, a pessoa está pagando à vista, tudo faz, tudo faz, então não existe crédito ali, não existe confiança, porque a relação é à vista, a obrigação de pagar está sendo cumprida no ato, agora, se isso não ocorre, ou seja, se a obrigação como colocado pela doutrina, é o Stuart Mill que traz isso, se a obrigação, a troca, ela se prolata, se estende, se existe um percurso de tempo, um lapso temporal entre o momento em que se deu a negociação, a compra da mercadoria e o pagamento por essa mercadoria, aí nós estamos diante do crédito, então o Stuart Mill trabalha com essa ideia de tempo. Outro conceito de crédito dentro da esfera do direito empresarial é crédito como permissão de usar o capital alheio, crédito como permissão de usar o capital alheio, ou seja, por exemplo, você pegou e usou o seu, quem tem, normalmente os bancos, quando você abre uma conta corrente no banco, eles oferecem um pacotinho, é um pacotão na verdade, um pacotão de serviços que vem junto com a abertura de uma conta corrente em uma instituição bancária. Dentre esses pacotes de serviços, esses muitos serviços bancários que são oferecidos com a abertura da conta está a questão do cheque especial, o limite de cheque especial. O que é esse cheque especial? O cheque nós veremos é um título de crédito. é um título de crédito especial. Nós veremos o conceito que está em lei. O conceito é legal, a definição é legal. Esse cheque especial é uma quantia que o banco disponibiliza para que você possa tomar e utilizá-la da forma que você bem entender. Quando você bem entender, é obviamente em troca do pagamento de juros. Os juros nós sabemos quanto maior o risco do credor daquele que deposita a fé, a crença de quanto vai pagar, quanto maior o risco de inadimplência, quanto mais ele desconfia que o devedor vai dar cano, não vai pagar, maior a taxa de juros empregado no mercado. Pois bem, então, as instituições bancárias, elas têm uma equipe de análise de perfil socioeconômico do correntista, da pessoa. Então, analisam o perfil da pessoa, tendo uma série de fatores privados, principalmente a renda da pessoa, e aí verificando-se, verifica-se qual o valor do cheque especial que pode ser dado àquela pessoa. Bom, vou liberar quanto de cheque especial? Vamos liberar aí 5 mil reais, hipoteticamente. Digamos que o banco liberou 5 mil reais para a pessoa. E aí, hoje é dia 18 de outubro, dia 18 de outubro. Suponhamos que hoje saia um novo modelo do iPhone no mercado brasileiro. Nós estamos, sei lá, saiu o iPhone 12, nem sei qual que é. Está no 12. Saiu o iPhone 12, você quer porque quer porque quer porque quer comprar o iPhone 12. Você precisa do iPhone 12 na sua cabeça. Beleza. Só que acabou de sair, está muito caro ainda e você não tem dinheiro suficiente para poder comprar ele e acaba recorrendo a um empréstimo. Senhores, o cheque especial é um empréstimo pré-aprovado. O cheque especial, quando você entra no cheque especial, o dinheiro do cheque especial não é seu. Ah, mas o limite está lá disponível. Sim, mas aquele dinheiro não é seu. É o dinheiro que você está tomando emprestado do banco. É o dinheiro que você está tomando emprestado do banco. É o empréstimo que você está fazendo. Na hora que você entra no cheque especial, você está efetivamente contraindo um empréstimo junto à instituição bancária, um empréstimo pré-aprovado. ou seja, não demanda análise por parte do credor da instituição bancária. Ele já analisou, não é que ele não analisou, ele já analisou você, ele já analisou o seu perfil socioeconômico e com base na análise que eles chegaram, entenderam que poderiam liberar a quantia de mil, dois mil, três mil reais, sei lá, a título de cheque especial. Beleza. Aí você entra no cheque especial para poder adquirir o aparelho iPhone. Quando você usa o seu cheque especial para poder comprar o seu aparelho no celular, você está usando o crédito que te foi concedido. Isso é crédito. Ou seja, o banco ele te dá efetivamente a permissão de utilizar um capital que não é seu, que é dele, do banco, e que ele está colocando à disposição para que você utilize da forma que você bem entender. Então, crédito pode ser também, pode, nas atividades empresárias, o crédito ele pode se manifestar por meio da permissão de utilização do capital alheio. Essa é a definição do Stuart Mill, crédito de utilização de capital alheio, e a primeira que eu falei que é o crédito como troca no tempo e não no espaço, ou seja, você entrega a mercadoria agora, só que você só paga depois, é do Charles Gide, Charles Gide. Essas são duas, são duas concepções de crédito para a doutrina. Outra concepção de crédito para a doutrina é o crédito como saque contra o futuro. Saque contra o futuro. Nós veremos também um direito empresarial, direito empresarial dois, quais são os institutos jurídicos que fazem parte e como muitas vezes nós utilizamos termos de modo inadequado. Quando você fala assim, vou ali no banco fazer um saque. Está certo isso? Do ponto de vista jurídico, técnico-jurídico. É uma linguagem técnica adequada? Aí eu vou fazer um saque no banco? O que as pessoas querem dizer quando falam assim, vou ali fazer um saque? As pessoas estão querendo dizer o quê? Elas vão fazer o quê? Retirar? Retirar? Retirar dinheiro, né? Retirar dinheiro? Retirar dinheiro da onde? Retirar dinheiro de uma conta, né? Uma conta corrente, uma conta poupança, uma conta salário, enfim. Ou seja, existe um dinheiro que está depositado nessa conta, que foi depositado pela própria pessoa, ou às vezes por alguém que estava devendo a ela, às vezes pelo empregador, né? quem contratou aquela pessoa, a pessoa onde ela, a pessoa onde ela trabalha, a pessoa jurídica onde ela trabalha, e aí a pessoa vai lá no banco retirar esse dinheiro. O dinheiro está depositado na conta, vai retirar esse dinheiro. Pois bem, o nome técnico para isso não é saque. O nome técnico é levantamento. Então você vai levantar uma quantia que se encontra depositada em uma conta corrente. Certo? Daí, o nome alvará de levantamento, eu não sei, quem advoga aqui? Alguém já estagia? Tem alguém que está estagiando? Em algum escritório de advocacia ou órgão público? Por acaso, Adriana, Anderson, Marisa, Andressa, Sebastian, Marisa sim. Então, Marisa, você já, você já, nos processos do escritório, você já, já viu esse documento? No final da ação, depois que ganha a ação e que consegue receber alguma coisa, é expedido o juiz, aquele que perdeu a ação é condenado a pagar uma determinada quantia e aí realiza um depósito judicial, uma conta judicial vinculada, aquele processo, e aí o juiz expede uma ordem para o gerente da agência bancária na qual foi aberta a conta vinculada àquele processo para que o gerente autorize que o caixa faça a liberação daquela quantia, para que o credor possa levantar a quantia que foi depositada naquela conta vinculada àquele dado processo, ou seja, é uma ordem de levantamento de valores, motivo pelo qual é chamado de alvará de levantamento. Você já viu esse documento, alvará de levantamento? Ainda não? Vai ver, então. É que advogado, está difícil advogar, advogado quase não vê o alvará de levantamento. Cuidado, hein? Uma coisa é você ganhar, outra coisa é você levar. Muitas vezes você ganha a ação, mas não leva. Então, uma coisa é conseguir provar na justiça que o seu cliente tem direito a algo. outra coisa é efetivamente conseguir satisfazer essa pretensão do cliente em ser reparado num dano sofrido. Mais uma vez, a questão do crédito. O título executivo judicial, a sentença que reconhece a obrigação de reparar um dano material, moral, sofrido, é um título é um título de crédito. Pode ser, você pode exigir o cumprimento da obrigação ali, estampada, título de crédito judicial. Mas, não necessariamente você tem, você tem, você não tem a garantia absoluta de que você vai receber. às vezes, você move ou requer o cumprimento da obrigação, executa o título de crédito da extrajudicial, enfim, seja conforme a natureza do procedimento. e a pessoa não tem bens, a pessoa não tem nenhuma quantia, nenhum ativo financeiro, não tem dinheiro em conta, não tem dinheiro na poupança, enfim, não tem nenhuma aplicação financeira, a pessoa não tem bens, não tem imóveis, não tem carro, não tem nada no nome dela. Aí, o advogado tem que ser criativo, para que consiga tentar chegar à satisfação de crédito. Considerando que muitas vezes o advogado, inclusive, assume o risco de só receber alguma coisa, que a gente chegue a conseguir conseguir arrancar dinheiro, vou colocar assim, que ninguém gosta de entregar dinheiro, arrancar dinheiro é do devedor, enfim. Então, crédito pode ser também um saque contra o futuro, nesse sentido. o crédito ainda confere o poder de compra a quem não dispõe de recursos para realizá-lo, tá? Isso é uma das possíveis definições. Não é muito precisa, porque, assim, às vezes a pessoa, né, não é porque você não está pagando a vista que você não pode pagar. Às vezes, você simplesmente prefere não pagar a vista, é guardar dinheiro, porque você não sabe, pode ocorrer uma eventualidade, você fala assim, ah, eu tenho até dinheiro para poder pagar à vista o iPhone, posso até pagar à vista, mas eu não quero gastar todo o meu dinheiro, ou então boa parte do meu dinheiro no pagamento desse celular aqui, não, porque daí eu vou ficar com pouco dinheiro, vai que acontece alguma coisa, a gente não sabe dia de amanhã, né, então, então, essa definição pode ser até questionada, né, mas, é válida, assim, crédito é, pode ser interpretado como o poder que é conferido, o poder de compra que é conferido, não dispõe, naquele momento, no momento da compra da negociação, de recursos financeiros para finalizar a negociação, a compra. E, por fim, o crédito também é a troca de uma prestação atual para uma prestação futura, né, a prestação, vocês sabem, né, a prestação vem lá do direito obrigacional, o direito das obrigações, a prestação é, exatamente, a consequência da assunção de uma obrigação, sempre que eu me obrigo, né, sempre que eu livre e conscientemente, de forma voluntária, ingresso em uma relação jurídica obrigacional na condição de, de de devedor, na condição de obrigado, né, quando eu celebro um contrato, né, considerando que os contratos são a principal, com certeza, de longe, a principal fonte da relação jurídica obrigacional, quando eu me obrigo perante a terceiros, a outra, né, é, do, um compromisso para com essa pessoa, que é o credor, aquele que deposita fé em mim, né, me concede crédito, crédito, né, que crê em mim, né, credere, é, eu me comprometo perante esse credor de arcar com o cumprimento integral da prestação devida, que pode ser a obrigação de fazer, obrigação de não fazer, ou obrigação de pagar uma quantia, né, como é muito comum, né, então a prestação, a prestação é a obrigação a que eu voluntariamente me entrego, né, quando celebra um contrato, por exemplo. Então, o crédito, né, pode ser interpretado como a troca de uma prestação que seria atual, ou seja, chamada vista, prestação atual é aquela que é imediatamente realizada, né, quando eu jogo essa prestação para frente, né, eu estou falando de uma prestação deixa de ser atual, iminente, presente, e passa a ser distante, futura, né. Bom, a ideia essencial de todas essas acepções de crédito, é que ocorre a troca de um bem atual por um bem futuro. Assim, meus queridos, vê-se que quando se realiza uma compra com um cartão de crédito, por exemplo, vejam o nome, cartão de crédito, né, é um cartão, então, um documento que traduz a confiança, né, que uma instituição deposita em mim, né, que eu posso utilizar o dinheiro nela contido para realizar compras que eu vou, depois, quando chegar a fatura, eu vou pagar, né, aquilo que eu tomei emprestado. Então, quando se realiza uma compra no cartão de crédito, por exemplo, troca-se a mercadoria comprada, que é o valor atual, mercadoria comprada, por uma prestação futura, né, que consiste no efetivo pagamento do preço da mercadoria. É claro, com juros, correção monetária, blá, 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 né, enfim. Nesses casos, o crédito, então, envolve uma troca no tempo e não no espaço, tá, uma troca no tempo e não no espaço, representando ainda a outorga do poder de compra, né, a quem não tem recurso para fazer normalmente, né, mas pode ser que a pessoa tenha recurso, mas não, mas só não queira gastar todos os recursos que ela tem, que ela dispõe naquele momento, tá. Então, vamos pensar em crédito enquanto outorga do poder de compra. O que é outorga? Outorga é concessão, né, ou seja, a instituição bancária, então, a administradora do cartão de crédito outorga poderes a você, concede poderes, te dá poder de compra, né, poder de compra. Você passa a ter, né, para poder comprar e você compra e só paga lá na frente. Ah, vou pagar daqui a 30 dias quando chegar a fatura do cartão. Por exemplo, né, cartão de crédito é, então, é uma forma de... Os cartões de crédito são formas de empréstimo. Você está tomando dinheiro emprestado e se obrigando, assumindo uma prestação consistente para você pagar na próxima fatura do seu cartão. Aquela quantidade que você... Então, ao usar o cartão de crédito, você está tomando crédito, né, as principais bandeiras é... Mastercard. Agora tem os bancos eletrônicos, Nubank, etc. Quando você pega um cartão de crédito, né, dessas instituições, dessas bandeiras, e utiliza, né, você mais uma vez, assim como na questão do cheque especial, né, você está se valendo de um crédito pré-aprovado. Ou seja, aquela bandeira, aquela instituição de crédito, a instituição de crédito na qual aquela bandeira opera, né, tem o cartão Visa, o cartão Master do Banco do Brasil, do Itaú, do Santander, do sei lá quem, já fizeram uma análise de crédito. Ou seja, uma análise de quanto eles... Análise de crédito, é uma análise do quanto eu, banco, posso confiar naquela pessoa. Olha, vamos dar um crédito de 10 mil reais, quer dizer que aquela pessoa, eu confio que aquela pessoa irá me pagar até 10 mil reais. Acima de 10 mil reais, eu não boto fé que ela vai me pagar, não. Ou seja, eu não creio que ela irá conseguir me pagar caso eu libere mais do que 10 mil reais. Porque extrapola a capacidade financeira daquela pessoa. Após a criteriosa e é mesmo análise de perfil socioeconômico realizados. pela instituição bancária e operadora do cartão. Pega e deixa o crédito pré-aprovado. Está lá o cartão. Enfim, aonde que nós temos a maior manifestação do crédito? credere, da fé depositada em uma pessoa. De que a pessoa efetivamente irá arcar com o cumprimento integral da prestação devida, independente do valor utilizado. nos cartões especiais. Vocês já viram aqueles cartões? Alguém já viu cartão de crédito sem limite? Ou ilimitado? Já viram? Tem gente. Tem gente. Oi. Acho que é Platinum que chama. Vocês já viram um cartão? Alguns chamam de Unlimited, outros chamam de Infinity, outros chamam de Black. Enfim, vocês já viram? Platinum. Tem até umas classificações que são dadas pelos departamentos de marketing dos bancos. É muda de acordo com o banco. Cada banco usa, traz uma diamante, é Diamond. Diamond. É um cartão de crédito sem limite. Você pode usar o quanto você... Porque isso expressa o quê? isso expressa a crença, a fé que a instituição bancária deposita em você. Você independente do quanto você queira tomar de empréstimo perante a instituição bancária, por meio daquela operadora do cartão de crédito, você efetivamente na data aprazada, na data pactuada, na data contratada, ou seja, no vencimento da próxima parcela do cartão, você irá honrar com a sua obrigação e irá pagar a fatura cumprir com a prestação devida integralmente. Então, eu posso liberar aqui, está liberado, pode gastar quanto você quiser. A Adriana falou diamante, aqui ele depende do banco, dependendo do banco o nome muda, depende do departamento de marketing do banco. as classificações proporcionais à renda. No Brasil, o Urucard Black, trabalhei lá, nem sabia que aquilo era bancário. Então, é o Black no BB. Pois é. Então, vejam que existem gradações, quando se fala de crédito, direito de crédito de concessão de crédito, foi por 10 anos, pediu exoneração, é puxado mesmo, muito puxado. Quando se fala em concessão de crédito, você não tem um radical, ou não concedo, ou concedo, não, você tem gradações, você não é obrigado a conceder crédito de forma limitada, ou então simplesmente restringir. Você pode conceder, existem graus de confiabilidade, eu confio só dar 50 reais de crédito, 100 reais de crédito, acabou. Vou liberar mil, dois mil, cinco mil, dez mil, infinito. Então, isso é aquela concurseira. Parabéns, Kila, pela sua posse no concurso. Você pode, então, expressar, manifestar a sua fé livremente, livremente. Isso aí se insere dentro da liberdade, do desempenho, da atividade empresária, porque a concessão de crédito é uma atividade basilar do empresariado. A atividade empresarial, ela se lastreia no crédito. o crédito é fundamento da atividade empresária. Se nós limitássemos as atividades empresárias, as negociações à vista, a gente ia amarrar muito. Aliás, o banco, os bancos, senhores, qual é a principal atividade econômica, o principal lucro dos bancos? está no crédito. No crédito. Na verdade, os bancos não querem que ninguém pague à vista. Não é interesse dos bancos, não é do interesse do sistema bancário que as pessoas quitem, que arquem com o cumprimento integral da prestação devida, ou seja, quitar suas dívidas, quanto é que é que está devendo? chegar lá e dá na bucha, na lata. Eles não querem isso. Eles querem prolongar ao máximo a dívida. Quanto mais tempo você levar para pagar, porque você vai pagar não somente aquilo que você está devendo, que você tomou de empréstimo, mas vai pagar o que? Juros. Fica pagando juros. Juros, 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 juros. Então, o banco vive de juros. Por esse motivo, vamos pensar aqui a Cleonice falando, exatamente, Cleonice. Não, mas isso aí é, os gerentes, o gerente ele veste a camisa do banco. Então, ele faz o que o banco quer. O gerente não é interessante que a pessoa quite. O gerente é interessante que a pessoa fique pagando, fique pagando juros. Queridos, uma das ferramentas mais poderosas para o devedor é a amortização. Isso, o gerente tem meta para cumprir. Tem meta para cumprir. E se não cumprir a meta, é penalizado. Vou te mandar lá para o setor tal, vou te mandar lá para a agência na casa do caixa prego. Quem é bancário ou foi bancário sabe disso. os bancos são empresas como qualquer outra. Como qualquer outra empresa tem meta, tem lucro para bater. E os funcionários são cobrados. Então, assim, você chega lá, eu quero amortizar. Vamos pensar aqui no, vamos pensar aqui na, quando se fala em crédito, em direito de crédito, vamos pensar aqui na pior possibilidade possível, possibilidade que eu falo em termos de tempo. Nós estamos vendo aqui crédito como uma das classificações de crédito, guarda relação com relação ao tempo, troca de um bem atual por um bem futuro. Então, é financiamento de um imóvel, talvez seja a obrigação mais longa que nós temos. crédito, né? Então, eu adquiro o imóvel, vou comprar, o sonho da casa própria, o sonho da casa própria, eu vou comprar um imóvel, um bem imóvel, uma casa, vou comprar um apartamento, vou financiar em 30 anos, 30 anos, você não está pagando, você não está pagando a casa em 30 anos, você está pagando juros, você fica 30 anos pagando juros, a casa você pagou em, sei lá, em 5, em 10 anos, e o resto do tempo você está pagando juros, né? Tem como você se libertar disso? Tem. Como? Antecipando, antecipando, vou amortizar, você já ouviu falar em amortização? Isso é o terror do banco, o banco fica desesperado, mas professor, o banco está recebendo antecipadamente e o banco fica desesperado, fica desesperado, o banco fica desesperado, porque o banco, o lucro do banco está na cobrança de juros, de juros, o banco não quer que você antecipe parcela. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal, como tem uma outra pegada, como tem uma outra pegada, ela facilita a amortização. Então, você pega o seu celular, por exemplo, tem o aplicativo da Caixa Econômica Federal, não sou da Caixa não, não estou ganhando nada para fazer propaganda da Caixa não, estou dizendo, estou relatando um fato, pelo aplicativo, você entra no aplicativo da Caixa Econômica, fazer uma simulação de amortização do seu empréstimo bancário, do seu financiamento imobiliário pela Caixa Econômica. Então, você faz simulando na hora, se eu antecipar mil reais, por exemplo, você vai estar matando três parcelas, quatro parcelas, entendeu? Na hora, já sai o cálculo, você já tem uma noção a alma da sua mão, literalmente, do quanto você consegue se desendividar, se libertar do empréstimo contra ele. Mas, a maioria das instituições não tem isso, ou seja, é um aplicativo que você possa ter esse controle, essa visão clara da situação. O que você precisa fazer? Na maioria das instituições, você tem que ir até a agência, pega a senha, aguarda lá uma hora para ser atendido. Estou falando de forma genérica, tá, gente? De forma genérica. Aí chega lá no gerente, o que você quer, meu filho? Ah, eu quero fazer uma amortização. Mas por que você quer amortizar? Você tem que justificar o motivo pelo qual você quer amortizar. Aí você dá, o gerente fala assim, mas quanto você quer amortizar? Aí você vai fazer uma proposta de amortização. eu estou pensando em antecipar, vou amortizar cinco mil reais. Eu recebi uma grana aqui, recebi o décimo terceiro, recebi o pagamento de alguma coisa, enfim. Aí o gerente vai abrir, vai abrir lá uma ordem de serviço lá, um chamar, para dar, ó, o gerente está querendo amortizar cinco mil reais. Aí isso vai tramitar, não é na hora não, isso vai tramitar dentro do banco, eles vão fazer uma análise da sua proposta de amortização, para te dar uma resposta não sei quanto tempo depois. Ou seja, cria-se uma burocracia, dificulta-se todo o processo, porque o banco, o banco oferece resistência, o que eu quero dizer é o seguinte, o banco, ele oferece resistência ao máximo, o banco irá obstaculizar, criar uma série de dificuldades, de empecilhos, porque o banco não quer que você se veja livre, o banco não quer a extinção da relação jurídica obrigacional, o banco não quer a quitação da dívida, o banco quer a perpetuação, o banco quer a eternização daquela condição. Por exemplo, você fez uma, você contraiu um empréstimo bancário e foi concedido crédito, foi concedido crédito pelo Nubank, você tem uma conta do Nubank e aí você contraiu um empréstimo no Nubank, tá? Aí, você atrasou uma parcela, você atrasou uma parcela, o que que o Nubank quer? O Nubank começa a te ligar, começa a ligar, começa a ligar, tô falando Nubank, pelo amor de Deus, é só a título de exemplo, não é que eu, isso é um procedimento específico do que o senhor tá falando, não, todas, estou falando de forma genérica, de forma genérica e hipoteticamente utilizei o nome dessa instituição. Pois bem, a instituição bancária, seja ela qual for, não quer que você pague a prestação que tá atrasada, não quer que você pague, como assim, professor? É óbvio que o banco quer que eu pague, o banco quer que você renegocie, vamos renegociar o seu empréstimo, o banco, todo dia vão começar a te ligar, depois que você atrasa uma parcela, falando o seguinte, olha, nós estamos com uma proposta imperdível de renegociação da sua dívida, renegociar a dívida, né, eternizar a sua dívida, o banco não quer que você pague a parcela atrasada com juros, se o banco conseguir renegociar aquela dívida e jogar mais pra frente ainda, né, ou seja, em vez de 10 parcelas e te botar pra pagar 12, 15, 20, cara, isso pro banco é o paraíso, irmão, quanto mais tempo você paga, mais tempo pagando juros, mais, maior, maior é o lucro do banco. Então, o crédito, gente, na verdade, o crédito é o puro do gato, o puro do gato, né, se vocês pegarem os homens, as famílias mais ricas do planeta, estão os bancários lá, os donos dos bancos estão lá, na relação, pega na relação da Forbes lá, as pessoas mais ricas, né, então, os donos dos bancos, donos do Itaú, do Santander, do Safra, do, enfim, os caras estão lá, né, por quê? Porque o crédito, a invenção do crédito, o crédito foi criado, né, é uma invenção, é um instituto que surge dentro do direito empresarial, a invenção do crédito transformou a nossa sociedade, transformou a nossa sociedade, o crédito deu tão certo, mas o crédito deu tão certo que fez com que o comerciante, a historicamente dita classe burguesa, ascendesse ao poder e modificasse completamente a cara da sociedade, acabando, quase que no planeta inteiro, com as classes dominantes, o clero e a sociedade, vejam isso, um dos fatores de ascensão ao poder da burguesia e reestruturação da sociedade, foi o quê? o crédito impulsionou o direito empresarial e aumentou substancialmente o lucro da atividade econômica desempenhada pela classe empresária, a época comerciantes, burgueses, os burgueses, de burgo, vocês estão entendendo? Porque com o poder econômico vem o poder político, quem tem poder econômico tem poder político, porque economia e política caminham juntos, caminham juntos, e com o poder econômico, com o enriquecimento, com o enriquecimento dos comerciantes, dos empresários, veio o poder político, veio a derrubada da nobreza e do clero. O que que eles fizeram na França? O que foi a Revolução Francesa no século 18? Em 1789. Foi a assunção ao poder do quê? da burguesia. A burguesia francesa. A burguesia manipula o povo, derruba a monarquia, Luiz XVI e a família real, Maria Antonieta, seus filhos, vão todos para a guilhotina, são guilhotinados em praça pública, e a burguesia assume o poder. E nunca mais saiu, né? E nunca mais saiu. Não é isso, queridos. Quem é que manda no país? Quem é que manda em nosso país? Vocês acham que quem manda são os deputados, os senadores, a presidência da república? Ou quem manda são os grandes empresários? Os grandes empresários, eu acho. Quem vocês acham que é? Quem tem que ter poder mesmo? São os donos dos bancos, os donos das empreiteiras, o dono da Aldebrecht, o velho da Havan, né? O dono da JBS, você acha que é o dono da JBS que manda? Ou você acha que é o deputado fulano de tal, o senador fulano de tal, que manda? Eles colocam o que eles querem lá. Eles colocam quem eles querem lá. Eles elegem. Eles elegem quem eles querem. Pessoal lá é garoto de recado. É o boy deles. Tá lá pra cumprir ordem. Tá lá pra fazer, pra garantir, pra garantir que a coisa permaneça do jeito que eles querem, do jeito que é bom pra eles. Do jeito que é bom pra eles. É tudo uma negociação. tudo é negócio. Direito empresarial tá muito mais presente do que se imagina na nossa vida. Tudo virou negócio. Tudo virou negócio. Vocês têm noção, o primeiro código, logo depois do golpe da burguesia, a burguesia deu um golpe, é óbvio. classe burguesa na França, deu um golpe, deu um golpe na monarquia, derrubou a monarquia, mandou a família real. Não foi só o rei, Luís XVI, né? Pra garantir que a monarquia não iria voltar, matou o rei, a esposa e todos, todos, também, entendeu? Acabou com a linhagem, com a descendência, né? Todo mundo pra guilhotina. A linha reta, né? Depois foram partir pra lateral, colateral, né? Pra tentar resgatar a família real francesa. Mas a descendência, a linha reta, todo mundo guilhotinado. Botaram criança na guilhotina, né? Pra cortar a cabeça. É... Não tem esse negócio, não tem conversa, não tem mimimi, não. Na hora, pro povo ficar cego pelo poder, vale tudo, né? E... Cara... O que que mudou? O que que mudou? Será? Não mudou nada. Nada mudou. Tudo continua como antes, na terra de Abrantes, né? É... A maior parte do congresso é empresário, sim, que ele é. Todo mundo tem negócio. Aliás, ali é um centro de negócios. O congresso nacional é um centro de negócios. O problema é quando você envelhece, mas você se conscientiza que não é só o legislativo, não. O executivo e também são centros de negócios, né? São centros de negócios. Então, vamos lá. Vocês estão entendendo o que o professor está falando? Está tranquilo até? Hein, queridos? Então, gente, quando a gente fala em crédito, na ideia jurídica relativa ao crédito, né? Nesse contexto do direito empresarial, ideia jurídica na qual o crédito representa o direito de uma prestação do devedor, devedor, o direito que o devedor adquire, direito de dever, né? Direito de assunção da obrigação e dever de arcar com o cumprimento da prestação devida a futuro, né? É isso que é o crédito, né? Nas relações obrigacionais, de modo geral, pelo menos um dos envolvidos tem direito a uma prestação e esse direito é estendido com um direito de crédito, de crédito, né? Então, e os contratos de compra e venda, o principal tipo de contrato de compra e venda, né? Principal espécie contratual. O vendedor que entregou a mercadoria tem um crédito consistente no direito de receber o preço estipulado, pactuado entre as partes. De modo que, juridicamente, quando se fala de crédito, se fala de um direito do credor ter uma relação obrigacional, né? O direito do credor de uma relação obrigacional. O direito que aquele que confere o crédito, aquele que deposita a sua fé, tem dentro de uma relação de direito obrigacional de receber a prestação devida, né? O crédito, então, é a transação entre duas partes, né? Na qual uma delas, né? O credor, entrega a outra parte, o devedor, determinada quantidade de dinheiro, de bens ou de serviços em troca de uma promessa de pagamento, que é o cumprimento da prestação. Esse conceito serve de referência para o estudo de direito cambiaio. Cambiaio vem de câmbio, vem de troca, vem de permuta. Cambiar é trocar. Cambiar é trocar. Alguém já trocou dinheiro? Alguém já viajou para o exterior? Alguém já saiu do país, teve que trocar a real por euro, por dólar, por, sei lá. Alguém já foi numa casa de câmbio? Casa de câmbio. Casa de câmbio. Câmbio, câmbiária. Câmbio é troca. É troca. É permuta. Então, eu vou trocar. Vai sair trocar uma coisa por outra. Então, você chega lá, por exemplo. Certo. Então, você chega lá e fala assim, qual é a cotação do dólar no mercado? Hoje o dólar está quanto? Quanto está o dólar hoje? Cotação do dólar. Eu não verifiquei. Vamos ver aqui. Cotação do dólar. Isso é importante, hein? Tem muitos produtos que são... Isso impacta na economia brasileira. A balança comercial brasileira. O dólar está valendo R$5,51 hoje? Um dólar? Está R$5,51? O dólar está R$5,51. Baixou? Baixou? Eu acho que o dólar deu uma recuada. Isso, Keila. R$5,51. Eu também. Eu também consultei o Google. O Dr. Google. Tudo sabe, tudo vê. Então, eu chego na casa de câmbio, né? Com... Chego na casa de câmbio. E aí, eu digo, ah, eu quero cambiar. Quer trocar. Casa de câmbio é a casa de trocas, né? Troca de moedas. Você troca uma moeda por outra, né? Quanto que está o dólar? Quanto ação do dólar? R$5,51 no mercado. Na casa de câmbio, lá, é outra taxa. É óbvio, você não vai comprar, né? Tem o lucro da casa de câmbio, né? Tem o lucro da casa de câmbio. A casa de câmbio, ela ganha em cima da... Em cima da troca, né? Do câmbio, né? Da permuta ali, de uma moeda por outra. Então, assim, no mercado está R$5,51. Eu vou trocar aqui por R$5,60, por R$5,70, por exemplo. Ah, esses centavos a mais aí. É o lucro da casa de câmbio. É o lucro da casa de câmbio. Então, tem que se atentar, na hora. Você vai na casa de câmbio, quanto que é? Quanto que está o dólar? Vocês estão pegando o real por quanto? Vocês estão trocando o real por dólar por quanto? Quanto que está a cotação? Qual é a cotação aqui na casa do câmbio, do dólar? Tem agências que fazem, enfim. Muito bem lembrado, Keyler. Já tem... Alguns caixas eletrônicos, você consegue fazer, oferecem esse serviço. Tem aqui, ele está falando. Como assim oferecem esse serviço? Você chega no caixa eletrônico. Tem a opção, alguns caixas eletrônicos têm essa opção. Aí, digamos que você tem R$5 mil. Qual é o saldo? Meu saldo bancário. Saldo bancário. Vou consultar... Vou consultar... Consultar a sua conta. Ah, tem hoje, dia 18 de outubro de 2021, eu tenho R$5 mil disponíveis. R$5 mil disponíveis na minha conta. E eu tenho mais R$5 mil de cheque especial. R$5 mil na minha conta, mas R$5 mil de limite de cheque especial. Ou seja, consigo chegar até R$10 mil. Fazer compra até R$10 mil. Beleza. Ah, eu quero... Eu estou precisando... Eu estou precisando... Vou viajar para o exterior. Estou precisando... Vou viajar para a Europa. Vou viajar para a Europa. Estou precisando de euro. Não posso viajar sem dinheiro. Você vai viajar para outro país, não pode chegar lá sem dinheiro. Para ficar contando só com cartão de crédito, é arriscado. Contar só com cartão de crédito é arriscado. Às vezes você chega em um lugar que não passa cartão, precisa de dinheiro. E aí, como é que você faz? Então, é bom ir com uma quantidade mínima, por segurança, uma quantia mínima em dinheiro. não pode ser muito dinheiro, senão vocês vão ter problema com a receita. Então, cada país tem um limite. Cada país tem um limite de entrada de dinheiro. Ah, vou chegar lá com... Vou entrar na Europa com 10 mil euros. Tem que verificar o limite. Qual é o limite máximo? Não declarável. Acima, tem que declarar. Incide imposto. Tem que verificar as regras de cada país. Tá bom. Mesma coisa no Brasil. Mesma coisa no Brasil. Você está dizendo, lá no Delta Índia, lá no Delta Índia, no Aeroporto Internacional de Brasília, no desembarque internacional. Você vai passar, tem os controles. Tem o controle alfandegário, lá tem a galera da Receita Federal. Tem os auditores lá da Receita Federal. Que vão fazendo a pescagem, a triagem, separa a parte, está desembarcando. O voo internacional é de Portugal, da TAP. O voo da TAP está vindo do Aeroporto Internacional do Porto de Lisboa. O pessoal desembarca, passa na esteira, pega a sua bagagem, sai com o carrinho. Os auditores estão lá para pescar. Não vai pegar todo mundo? Não vai pegar todo mundo, porque não tem gente, auditor suficiente para poder... vai selecionar. Vai selecionar. Por gentileza, senhor, senhora, por favor, me acompanhe. Aí vai dar um geral ali, vai dar um geral nas bagagens dos passageiros que estão desembarcando para verificar se eles excederam. Ah, então o cara veio dos Estados Unidos, está vindo de Miami com cinco iPhones. Cinco aparelhos iPhones. O que é isso aqui, meu senhor? Ah, isso aqui é meu. O senhor tem cinco aparelhos celulares? É, eu uso os cinco. Vai ficar difícil convencer o auditor fiscal de que você use os cinco. o auditor fiscal vai desconfiar que, na verdade, um aparelho é seu e os outros quatro você está trazendo para vender. E aí, aquela mercadoria será apreendida. que não foi declarado. Não foi declarado. Relação de bens a declarar para a Receita Federal. Você coloca lá, estou trazendo cinco aparelhos, comprei cinco iPhones, comprei três notebooks, comprei sei lá o quê. Você declara para a Receita Federal e incide imposto. tem que taxar, tem que, o Estado é que nem o banco. O Estado é que nem o banco. O Estado, o banco vive dos juros, o Estado vive de taxa, de imposto, de tributo, tributação. Tem que fazer dinheiro, irmão. Tem que fazer dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. É, quem não quiser pode fazer a doação para o professor, tá? não tem problema nenhum. Pode fazer a doação para o professor, o professor vai se sentir muito feliz. Esperando reações. Nenhuma. Ninguém abre a câmera, ninguém nem comenta nada no chat. Abandono total. Pois bem. Professor, é para botar a conta aí para quem quiser depositar? Doações são sempre bem-vindas. Não tem orgulho com o professor, o professor não é orgulhoso, o professor aceita qualquer doação. Faz o pix aí. Queridos, então, você pergunta, vou viajar para o exterior, quero, vou viajar para, vou viajar para, para, para a área da União Europeia, né? Quero euro. Daí você vai lá, eu sou correntista do Banco do Brasil, sou correntista do Banco do Brasil, tenho uma conta no Banco do Brasil, né? Preciso ir na casa de câmbio? Não, necessariamente. Preciso trocar, trocar lá no aeroporto, na casa de câmbio no aeroporto? Não, necessariamente. Para do aeroporto também, tá? Não, necessariamente. posso ir em algumas agências do Banco do Brasil, tem caixas de eletrônicos, que eu chego lá, coloco meu cartãozinho, me identifico lá, papapá, pipipi, papapô, aí tem a opção lá, o serviço, né? você quer quantos dólares, quantos euros você quer. Ah, eu quero o euro. Quanto que você quer? Eu quero dois mil reais, dois mil reais em euro. Aí, na hora, na hora, vai aparecer na tela lá. Olha, a cotação, o dólar, tá cotado a tanto, né? Sei lá, 5,61. 5,61. Por exemplo, o dólar tá 5,61 ou 2 mil reais, você vai receber não sei quantos dólares, entendeu? O dólar vai começar na hora e você vai sacar, né? Keyla, não é assim que ela que funciona? E aí você consegue sacar o dólar. Você consegue sacar dólar, Keyla? em algumas agências, em algumas caixas eletrônicas? E eu? Eu desconheço outra moeda. Que eu saiba, é dólar e euro, né? Vai viajar pro Japão, agora eu vou levar yen. Eu acho que não tem. Não oferece serviço. Se eu não me engano, é... A maior... A maior... Que a maior demanda é... Estados Unidos, né? É dólar americano. Dólar americano. US... US dollars. E eu? O brasileiro viajando pra Europa. Outras moedas, realmente, aí você teria que ir pra casa de câmbio. Ah... Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? Direito empresarial? Beleza, beleza. Beleza, 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 beleza. Até aqui, alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tá bom. Tá tranquilo, né? Até que horas que é a aula? Até as onze? Dez e quarenta. Geralmente, os professores fazem chamada. E o... O... Intervalo é que horas, normalmente? Professor que define. Vamos pro intervalozinho, então? Às dez? Pode ser? A gente volta às dez? Pode ser? Eu vou levantar um pouquinho, esticar as pernas, né? Tomar um cafezinho rapidinho, a gente volta. Beleza? Valeu! E aí